Música Cerca de 200 documentos foram aprovados na 31ª sessão do ano. Durante a votação, um requerimento de autoria do vereador Dr. Roniel, que solicitava à Prefeitura informações sobre onde serão empregados os valores obtidos com a venda das ações da Sabesp, sofreu destaque e foi rejeitado por 11 votos a 9. No Pinga-Fogo, os vereadores abordaram assuntos como segurança pública, esporte, problemas de reparo no asfalto e falta de manutenção em espaços públicos. Regularização de bairro, saúde, obras e a lei de zoneamento foram outros temas mencionados na tribuna. Ainda durante a sessão, os vereadores homenagearam a Escola Técnica Everardo Passos, a ETEP de São José dos Campos, pelos 60 anos de história no município. A honraria foi proposta pelo vereador Rogério Ciborgue. Acompanhe a 31ª sessão na íntegra no nosso canal do YouTube. Música Música